Rafaim remata o encontro mensal do presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Terça semana, o jornalista Cira, Aniceto Guterres Ateten, alteração do decreto-lei extraordinário do pagamento do salário décimo terceiro, que pagamento extraordinário salário adicional da administração pública não existe. Também o que facilita o funcionário contratado Cira, que não tem a conta do direito do salário referente. Também o presidente do Parlamento Nacional, o suba Sociedade Civil, atu-la-belha-lo crítica dele, mas tem que nos entende quando o salário décimo terceiro. Aniceto relata o salário décimo terceiro, que o presidente da República e o funcionário público Cira, e o direito a Nessancada Tinen. Nelaus o voto foi, o décimo terceiro, Tinen Tinen, Tinen, Iha. Como é o presidente da República e o funcionário permanente Cira? Agora, o decreto-lei de Nessai, para atu-facilitamos Cira funcionários contratados Cira, que durante a Nessa Iha, funcionários permanentes, órgãos de Estado Cira, comércios presidente da República, Tinen, Tinen, o décimo terceiro mês, Nessane, Boatene, lei garante, Tiana. Os problemas concordam, não concordam. Lei garante, Tiana, desde o julho, durante a Nessa Nessa. Então, o decreto-lei de Nessai, para atu-facilitamos Cira funcionários contratados Cira. Cira um servidor de Estado, para o adolescente discriminado, quando é Natal, Ano Novo. Emagotos mesmo, o décimo terceiro mês, não sei lá, é direito. Agora, for direito, mais bem, Cira assessor Cira, Caza, Cira, Cimo IDN, Cira, Nenia, Máximo, Nenia, la bela é liu, por exemplo, o diretor-geral, e da Nenia, vencimento, fulano. Nessane, a Nenia, o número extraordinário, mas, no essência, nem é o décimo terceiro mês. Décimo terceiro mês, na hora, se foi encontrado, o horário-luído que foi entusado. Então, se viramos com o critico, quando o entendo, compreendo, não é lá, ó. Então, só de tambem, o que tem que lercolia, não é, o que tem que criticar, não é, criticar, não é, mas, depois, não é, não é, entende, não é, parte da crítica, não é, mas é, pouco, o que o advogado compreende, nem lá nós.